Aí galera, se liga, olha, mais dois alto-falantes de 15 aí embaixo, mano, tá muito top o som, galera Só que se andar com a tampa aberta vai chiar, é claro, entendeu? Mas ficou muito da hora, mano, ó, e o grave até aumenta, tá sentindo, tá sentindo, galera? Cê é louco, mano, tá muito chave, tá muito chave mesmo a taverinha aí, ó Fala, galera, beleza? Estamos de volta aqui no GTA V para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Vida Real, galera E se liga só nessa vista aqui, mano, olha o mar, tá top, né, galera? Galera, o dia tá começando agora, ó, como vocês podem ver são 6h52, vai dar 7h agora da manhã, mano E eu vim aqui nessa casa, mano, aqui nessa cidadezinha pra tá buscando essa saveirinha aqui, galera Essa saveirinha quadrada aí, mano, tá muito top mesmo dessa saveira, entendeu? Já acertei tudo com o cliente já, galera, ele quer que... Deixa eu pegar ela aqui, mano, pra gente ir no caminho, no caminho a gente conversa O Luke mora nessa cidadezinha aqui, mano, não sei se vocês lembram, hein, aquele dia que eu vim aqui na casa dele A gente veio buscar essa saveirinha aqui, galera, eu tava combinando com o cliente ontem, mano Tipo, ele tá querendo que a gente troca o volante dessa saveirinha, galera Instala um som top aí nessa saveirinha, entendeu? Ó, o sinal tava no amarelo, galera, eu vou passar, entendeu? Tô nem aí, não Que a gente instala um som top aí nessa saveirinha, galera Mano, eu acho que é aqui, ó, que é a casa do Luke, né? Só que parece que ele não tá aí, não, mano Fiquei sabendo esses dias que o Luke tá meio, sei lá, mano, também na crise E depois eu vou tá conversando com ele pra ver o que é que ele tá passando O Luke é um cara gente boa, mano Aí, galera, a gente vai tá levando ela lá na oficina que eu tenho aqui na rodovia, mano E depois que a gente terminar de trocar as paradas aqui Né, vamos esperar esse não abrir aí, galera Depois que a gente terminar de trocar essas paradas aqui, o volante Que ele quer que troque o óleo dela também, galera O óleo dela também, eu acho que já venceu a data já de trocar, né? A gente vai tá trocando o óleo da saveira E eu vou levar ela lá pra... Aí, se não abriu Lá pra oficina da cidade, mano Pro Lucas tá me ajudando a instalar o sonzeiro aí na traseira aí, na carroceria da saveirinha, mano Tá muito top mesmo essa saveirinha, galera Vamos ver aqui, mano Que a gente tem que até... Aí, ó, fechou pra eles aqui, agora já pra gente ir Ó o Fusion aí, galera Opa, deu passagem Falou, maluco Vem mais o acostamento aqui na hora de virar, eu tenho medo, mano Desde já, galera, eu já gostaria de pedir a você pra tá dando aquele like, mano Só tá clicando aí no botão de gostei pra tá fortalecendo o canal Eita O preenche dela também não tá muito bom não, hein, galera Depois eu vou dar uma olhada nisso Por que que eu vim cedo aqui na casa do cliente buscar essa saveirinha, mano? Vou cortar esse maluco Porque, tipo assim, galera Eita, mano Que que é aquilo ali na frente? O trânsito tá lento Eu vim cedo, mano Porque, tipo assim O cara vai pegar serviço daqui a pouco Se eu não me engano, 8 horas ele pega serviço, entendeu? E não ia ficar ninguém na casa dele Como que eu ia fazer pra pegar o carro, entendeu? Por isso que eu vim mais cedo Ó, mano, olha o que que eu tô fazendo, galera Olha o que que eu tô fazendo, mano Olha por outro que eu ultrapassei, vocês se ligaram? Tem que ter cuidado ali Mas aqueles carros tavam muito lentos, mano Isso é louco Deve que Parecia até que tava acontecendo alguma coisa aqui na frente Eita, mano Mas tá acontecendo alguma coisa aqui na frente Parece que é blitz Ó, o carro bateu, mano É blitz, galera Tá tendo blitz aqui, mano Vamos passar aqui mais devagar, ó Várias viaturas aí Vários policiais, mano Ainda bem que eles não mandaram a gente encostar, né? Pelo jeito, essa saveirinha aqui tá toda irregular Conseguimos passar de boa ali pela blitz Vocês viram, galera? O cara desse carro aí na frente O cara desse carro aí na frente Ih, mano, ele bateu o carro, velho É um fuse, ó Vamos tá passando aqui pra faixa da direita, mano Pra gente tá acelerando um pouquinho Que esse cara aí também tá lento O cara tá num fuse e tá devagar desse jeito Desse jeito não dá, não, mano Cara, até hoje nada, mano Nenhuma notícia da minha XRE Tô ficando desanimado já, entendeu? Aquele cara nem deve tá mais na cidade Eu queria tanto encontrar ela, mano Eu tô pensando em comprar uma outra moto aí, galera Entendeu? Eu gosto pra caramba da Bandit Mas eu tô pensando em comprar outra moto Tô mexendo ali, mano, no túnel Sei lá, mano Eu gosto de moto alta, entendeu? No caso, igual a XRE lá Eu posso até tá comprando uma outra XRE Vermelha mesmo, né, galera? Mas deixa aí nos comentários Alguma moto que vocês querem que eu compre, entendeu, galera? Porque eu tô... Tipo assim Tô sem escolha, mano Eu não tenho nenhuma opção no momento, entendeu? Tô querendo comprar Só isso que eu tô querendo Eito, o trânsito aqui também tá devagar, hein, galera Será que tem mais blitz aí na frente, mano? Se tiver sacanagem, né? Vamos passar pra faixa da direita aqui O maluco também tá quase na faixa da direita aí, ó Tá entre a da esquerda e entre a da direita Comecinho de dia É bom Eu vim de táxi, galera Ali pra casa desse cliente Pra tá buscando essa salveirinha Peguei os documentos e tal Ele já estava me aguardando lá, entendeu? Que ele trabalha na cidade É, na verdade, ele podia muito bem ir na salveira, né, mano? Ah, não Mas eu ia ter que andar mais, né? Aqui eu já tô mais perto da oficina Tá mais de boa Ainda bem que ele ficou aqui na casa dele mesmo Me esperando, mano Opa O trânsito aqui tá devagar, hein Fui pra faixa da direita aí Que ela tá andando mais Como vocês podem ver O cara dessa picape aí, ó Sei lá se é uma picape Depois eu vou tá passando o posto de gasolina também Pra tá abastecendo, galera Ele deixou um tiro comigo pra me abastecer A salveirinha, mano A salveirinha porque O tanque dela tá Pra baixo da metade, entendeu? Aí a gente vai tá colocando Uma gasosa aí Na salveirinha, mano Porque eu tô até Mano, eu tô doido querendo instalar O som aqui logo, galera Vocês viram como que ficou o som do goleta, galera No último episódio? Se você não viu, mano O link dele vai tá aí na descrição Pra você tá conferindo lá, cara Ficou muito top mesmo Muito top mesmo, mano Opa, aqui a gente tem que Ó, 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 ó Viram, galera? Viram? Maluco esbarrou ali, ó Na caminhonete do outro cara, ó Desesperado Não pode esperar o cara O cara passar Aí o bom que os dois viraram também Vambora, galera Agora a gente tá numa retinha aqui Mais de boa Agora a gente pode acelerar Até na oficina, né? Eita, o que é isso aqui? Ó, o ciclista O ciclista quase no meio da rua, mano Esse cara é muito animado Opa, achei que ele ia parar Porque o cara tava devagar demais Caramba, mano O sol aqui pela manhã tá forte, hein? O sol aqui agora tá forte O sol de manhãzinha, assim Ó, o maluco ali Deve ter dado problema o carro dele Uma oficina logo ali, né? Deve que eles não sabem também, né, mano? Vamos dar o desconto aí Olha, vamos pisar, galera Tamo acelerando aqui de boa Tamo a 100km por hora Aí, vamos dar uma reduzida Porque chegamos aqui já, galera Chegamos aqui na oficina, ó Deixa eu olhar as horas Quanto tempo que nós gastamos? Eita, mano Gastamos mais de 4 horas aí Deixa eu ver, ó Ó, só o João Marcos que tá aí, hein? Cadê o outro cara que eu contratei Pra tá ajudando ele aqui? E aí, João? Cadê o outro maluco, mano? Não chegou ainda, não? E eu, hein? Não chegou ainda, não, galera Deve ter saído pra comprar alguma coisa também Porque ele tem uma moto A moto dele não tá ali Vamos esperar ele chegar aí Eu vou tá colocando essa veirinha aqui pra dentro, galera Pra gente já tá começando a dar uma mexida nela, entendeu? E assim que eu terminar de mexer nela, mano Eu vou tá voltando Deixa eu só olhar aqui direitinho Que eu quero ver como que nós vamos fazer Pra tá colocando o sonzeiro aqui atrás, mano Ah, mas isso aí a gente olha lá na outra piscina, entendeu? Mas vai ficar top, galera Com certeza vai ficar top, mano Então fiquem no aguarde aí, galera Não saiam daí E esperem Que daqui a pouco eu volto, mano Ok? Só ficar aguardando Voltei, galera Como vocês podem ver, ó A saverinha tá aqui, mano O João Marcos também tá ali de boa Galera, eu não vou trocar o volante Mexer ele mais nada aqui Nem roda, nem mais nada aqui na oficina Aqui não, galera Eu vou deixar Já tá mexendo ele tudo Lá na outra oficina, mano Eu vou levar todas as festas, entendeu? O Lohan, galera O Lohan também já chegou, ó O outro funcionário Ele tá dando uma mexida no Naquela bomba de pressão ali Dessa 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 Desses atos aí, galera Que eu uso pra lavar os veículos, entendeu? Porque deu um probleminha Ele tá mexendo ali, galera Como vocês podem ver, ó Né não, Lohan? Querem falar, mano Só quer terminar esse trem aí logo Deixa ele mexer aí, galera A gente vai tá indo lá pra outra oficina, né? O Lucas já tá esperando a gente ir lá Pra gente tá começando A dar um grau nessa saverinha aí, galera Que vai ficar muito top, mano Chegar lá também Eu vou dar uma polida nela Ela tá muito bonita, galera Tá bem conservada Eu não sei nem pra que Que esse cara quer trocar as rodas Tá muito top, galera Eu vou tá indo lá pra outra oficina agora, mano De boa Falou, Jão Falou, Lohan Só, galera Que eu não vou Eu não vou gravar Até chegar lá, não, mano Porque senão é capaz Da minha câmera descarregar, entendeu? Quando eu tiver quase chegando lá Eu volto a gravar, mano Então fiquem me aguardando aí Opa Isso é coiote, mano Fica me aguardando aí, galera Que eu já volto, ok? Aí, galera Voltei aqui Vamos só aguardar esse sinal abrir Entendeu? Ele tá fechado É lógico, né, mano A gente já tá próximo aqui Da oficina, mano Olha lá O sinal abriu também Porque agora A gente vai instalar O sonzeira no carro O que esse maluco escreve Aquela placa ali E eu, hein Agora a gente vai instalar O sonzeira no carro, galera Vai trocar esse volante, mano Eu acho que ele vai colocar Com o volante da Volkswagen Entendeu? Vai ficar muito top mesmo, mano Eu espero que o Lucas E a Celtinha aí Será que a gente tá dando Uma mexida também? Será? Eu espero que o Lucas Esteja aqui dentro, mano Porque Pra gente já dar início Nesse treino agora Olha ele lá Ele tá lá em cima Lá me esperando Tá estacionando aqui, galera Pra gente começar A mexer nela, entendeu? O óleo dela Eu já troquei lá Na outra oficina mesmo Como eu disse a vocês, mano Então eu vou tá só Trocando as peças aqui agora E instalando o som, mano Que vai dar mais trabalho, né? Que a gente vai ter que Fazer a caixa e tudo e tal Pra ver como que vai ficar aqui, mano E eu também vou tá ligando lá Pro dono dela, galera Pra saber direitinho Mais informações, entendeu? E aí, Lucas, beleza? Só mossegando, né? Não tem nada pra fazer Por que não deu uma varrida Aqui na oficina? Fica encostando Encostado aí Só pensando na vida Mas também eu já tinha avisado Ele que eu já tava vindo, galera E ele tava só me aguardando aqui, mano Né não, Lucas? Que bom esse bigodão dele aí Pois é isso aí, galera Eu vou começar Dar uma mexida aqui Nessa saveira aqui E assim que ela tiver Praticamente pronta, mano No ponto de entregar Eu volto aqui E a gente vai lá levar ela Pro dono dela de novo, ok? Aguardem aí, galera Voltei, galera Se liga aí só Como que tá essa veirinha ainda, ó As rodas, galera Tivemos que trocar Como vocês podem ver, ó Mas essas rodas aí Também dá pouco vaga, galera Aro 18 Também tá muito top Entendeu? Não tá apaixonado, mano Pneu aí Faixa fina Tá ligado? Ó o O Lucas aí Só observando, mano Que agora, galera Agora como vocês podem perceber Ele aqui só está faltando a gente Colocar as caixas de soma Só as caixas de som As caixas O Lucas já mediu direitinho Já tá tudo pintado, mano Só está... A gente só tá esperando secar Pra colocar os alto-falantes E colocar o som aí Ligar tudo ali Pra ficar bem da hora, galera Olha lá O volante também Eu troquei o volante Eu coloquei aquele volante Da Volkswagen Que eu disse que eu ia colocar Entendeu? Olha os bancos aí, ó Eu liguei pros caras, mano Ele falou Ó, não mexe Não entrasse ainda não Porque Se tiver terminado Eu comprei uns bancos aqui Eu vou levar aí pra você instalar Aí ele trouxe os bancos Coloquei os bancos aí de boa, galera Agora a gente só vai começar aí A mexer no som, entendeu? Fica aí no aguarde aí, mano Que já já a gente volta Bora, Lucas? Bora trabalhar? São mãos à obra aí, mano Pode instalar os dedos mesmo Que agora a gente começa A gente vai começar aí agora, galera Assim que eu estiver instalando o som Eu já volto, ok? Galera Quando o... Quando o Lucas fica olhando assim Vocês já sabem o que que acontece, né? Pois é Já colocamos a caixa ali atrás, galera Olha só como tá, mano Olha só que top que tá a caixa Quatro alto-falantes de 15, galera Quatro alto-falantes de 15 E o Lucas só tá observando, mano Ótimo trabalho aí que o Lucas tá fazendo aqui na oficina Tá vendo esse espaço aqui, galera? Vai ser onde a gente vai colocar a caixa Que vai ficar as cornetas e o Twitter Que vai ficar só a parte das cornetas do Twitter pra fora, entendeu? Que vai ficar top E vai deixar muito mais chave aí A saveirinha, mano Deixa eu só ligar o som aqui pra vocês verem Como que tá só com o alto-falante, galera Deixa eu só ligar aqui pra vocês que estão ouvindo, ó Se liga, se liga, se liga Se liga Aí, galera, ó Vai começar agora, ó Se liga, se liga Tá vendo? Isso aí é só os alto-falantes Já dá pra você ver que tá dando um grave, ó Ó Tá top, né? Tá, Lucas? Tá top? Ó Deixei já no alto já pra vocês já ver, galera, ó Tá muito top, mano Mas só que com as cornetas vai ficar bem mais top ainda Entendeu? Com as cornetas e com o Twitter vai ficar bem mais top Que vai aumentar o agudo aí do som, mano Ficou muito chave mesmo a saveiro, galera Deixa eu olhar as horas aqui, mano Já tem três dias que essa saveirinha tá aqui, ó Já vai dar duas horas da tarde E até agora eu não almocei, mano Essa parada aqui a gente tava usando ela Pra encaixar a caixa ali mais de boa Se liga, galera Tá, o grave tá muito bruto, mano, ó Curte aí, curte aí Tá muito da hora mesmo, galera Deixa eu subir aqui pra vocês Vocês escutarem, galera Ó Vai, agora vai começar a batida ainda mais bruta Quer ver, ó Se liga, se liga, galera Ó Tá vendo, galera? O grave dela tá muito monstro, mano Tá tremendo tudo aqui, ó Tá tremendo a oficina toda, galera Mas aí a gente vai colocar, mano A gente vai colocar o... As cornetas e o Twitter aqui Vai ficar muito mais top, galera Então aguardem aí Que na hora que a gente terminar aqui Eu volto, ok? Aí, galera Voltamos aqui, ó Se liga aí como que ficou a saveira, mano Se liga nas cornetas Quatro cornetas e dois Twitter, galera Vou ligar o som agora pra vocês verem, mano A diferença Vou colocar a mesma música que tava passando Pra vocês verem como que fica diferente aí Com as cornetas, entendeu? E olha pra você ver, galera Fala Ficou ou não ficou? Ficou muito top mesmo aí O modelo aqui, entendeu? O design aí Que ficou o som, mano Do jeito que fui, ó O Lucas tá fazendo um excelente trabalho Pode elogiar muito não Que eu fico vergonha Tá só no WhatsApp, hein Tá colocando a mesma música aqui, galera Aí vocês prestem atenção Pra vocês verem, ó Pra vocês verem se não ficou a mesma coisa Mesma coisa nada Olha a diferença aí, galera, ó Se liga Agora que tá com as cornetas, ó Até o chiado um pouquinho Diminuiu, mano, ó As cornetas com a... Com os dois Twitter, ó Lá dentro delas, galera É meio branco, tá vendo? Pra ficar bem mais nobre a gradinha Deixa eu dar uma de tomar uma de santeio O João não sabe O Lucas não sabe Isso aí sabe, mano, ó Tá vendo, galera? Dá muita diferença O gráfico diminuiu um pouquinho, galera Devido ao som das cornetas e do Twitter, tá? Mas mesmo assim ainda Tá com muito gráfico Ó Tá top pra caramba, galera Tá muito top, entendeu? Deixa eu trocar a música ali, ó Vou trocar a música aqui pra vocês terem percebendo, ó Aí, galera Se liga nesse som aí, ó Tem mais é grave nesse som, mano Ó Se liga, se liga Ó Tá vendo, galera? Não diminuiu nada, não, mano O grave continua o mesmo, ó Tá vendo aí? É só pros alto-falantes, mano E ó Ó a tremida, ó Caramba, mano Isso é louco Tá muito da hora, galera E vocês acham que é só isso? Vocês acham que não tem mais, não, galera? Deixa eu abrir aqui o... Ó, se liga Agora os Twitter mais as cornetas também vai trabalhar, ó Deixa eu abrir aqui Essa tampa aqui da... Deixa eu abrir pra vocês verem como fica, mano Ó Se liga, se liga, galera Aí, galera Se liga Olha Mais dois alto-falantes de 15 aí embaixo, mano Tá muito top o som, galera Só que se andar com a tampa aberta vai chiar, é claro, entendeu? Mas ficou muito da hora, mano, ó E o grave até aumenta Tá sentindo? Tá sentindo, galera? Cê é louco, mano Tá muito chave Tá muito chave mesmo essa veirinha aí, ó Tá muito chave Eu vou tá ligando pro dono dela aqui, galera Vou até mostrar ele, entendeu? Vou mandar um vídeo pra ele pra ver como que tá Se é isso mesmo que ele tá querendo E se ele... Nossa, velho Se liga nesse grave Se liga nesse grave, galera Ó Caramba, mano Tá muito top, ó Com esse paredão aqui, ó Cê é louco Vou ligar pra ele, galera Ver se ele tá em casa Mas hoje não dá pra me entregar, não, mano Já tem um 8 e 16 Amanhã, galera 10 horas da manhã Eu vou tá indo lá entregar Porra, mano Tá, deixa o WhatsApp aí Pelo amor de Deus, né? Que isso, velho Nossa senhora Ó, se liga, galera Se liga Mano Amanhã, 10 horas Eu vou tá indo lá levar, galera Então eu vou desligar esse som aqui, mano Porque já tá ficando tarde, né? Das últimas vezes Na hora que eu sair Tinha gente comentando ali Reclamando, entendeu? Mas tá de boa, mano Ficou muito chave aí mesmo Eu vou tá lavando aqui essa veirinha, galera Com cuidado pra não molhar o som E assim que eu terminar, mano Eu volto que eu vou lá entregar, ok? Aguardem aí, galera Voltei, galera Tô chegando aqui agora, ó Meu apartamento é ali perto mesmo Mano Eu vim a pé, ó Agora são 10 e 20, mano Da manhã E eu vou tá indo lá, galera Entregar, entendeu? A saveirinho A saveira E chave lá do cliente, galera O Lucas tá aí já, galera Eu acho que ele tá assim, ó Olha ele ali, ó Deve tá mexendo em alguma coisa Bom dia, Lucas Ele tem uma chave aqui da oficina também, mano Pra ele tá Ele chega primeiro, entendeu? Ele é tipo o João Mar A saveirinha aí, galera Muito show Não ficou, galera? Fala aí Ficou muito top mesmo essa saveirinha, mano Ó Sonzeira Muito top Mas é isso aí, galera Tô gostando de ver aí o trabalho do Lucas É claro que eu também ajudei ele, ó Vou tá indo lá levar agora, mano Entregar a saveirinha Pra mais tarde eu voltar aí Pra gente tá dando a mexida aí Falou, Lucas Vamos tá indo lá, mano Porque De hoje não pode passar, né, galera A gente tá aí Tem o quê? Tem mais de uma semana Já que essa saveira tá aqui, mano Pode ir, maluco Tem mais de uma semana Já que essa saveira tá aqui O foda aqui Daqui lá na casa desse cliente, mano É 10km, entendeu? A gente vai demorar um pouquinho Ah, mano Não vou ficar nesse sinal fechado, não Porque Tá ligado, né O tempo é o que falta, mano Tô doido pra gente chegar ali na Na BR ali Já que aí a gente não pega mais sinal Lá o trânsito é mais rápido E tudo mais, entendeu? Aqui, ó Aqui é um sinal vermelho, mano Esse caminhão aí, ó Mas eu Tá ligado Eu não vou parar, não, mano Só vou ter um pouquinho de atenção aqui, ó Fechou lá pra ele E a gente segue aqui Entendeu, galera? Esse semáforo de trânsito aqui, galera É bem estranho, mano Olha lá Se liga naquela parada lá, mano Top, né? Esse daqui, pelo que eu tô vendo A gente vai ter que aguardar, mano Vamos aguardar esse sinal abrir aí, galera Aê, galera O sinal abriu Eu coloquei uma música aí Umas músicas aí pra gente Tá curtindo até a gente chegar lá, né, mano Que vai demorar um pouquinho Então vamos ir curtindo a música, né Aproveitando o som Só que eu não aumentei muito não, né, galera Porque você tá ligado, mano Olha o grave, galera O sinal abriu Eu cortei o cara a tua, mano Opa, vou aproveitar Que eu tô aqui no posto de gasolina, galera E vou abastecer, né, mano Abastecer, olha o que eu falei Vou tá abastecendo aqui, galera Assim que eu terminar de abastecer o carro aqui, mano Eu volto, ok? Ele só tá chamando o atendente ali, mano Se liga, galera Se liga aí no grave, mano Tá top, hein, galera Marca aí Voltei, galera O cara já abasteceu aqui pra mim, mano Tinha indo ali colocar crédito no meu celular E eu não tô conseguindo ligar pra ninguém Porque eu tô sem crédito, entendeu? Caramba, galera Olha aquela Ferrari ali, mano Nossa senhora É raro a gente ver um carro desse por aqui, ó Se liga, galera Top, não é? Olha o rompo dela, mano No carro desse até dá até dó andar nessa cidade Porque a rua é cheia de buraco, mano Ó Ó o rompo dela, mano Tá top, hein, galera Tá bem top mesmo Outro sinal que eu não vou parar, mano Só tem que ter cuidado aqui, né Eu achei que ia chover mais cedo, galera Porque o tempo tava fechado, mano Mas agora já tá tudo de boa O sol já apareceu um pouquinho aí Como vocês podem ver Tá bem fraquinho, mas apareceu Eita Não acredito nisso, não, velho Não acredito Mas foi erro meu, galera Foi erro meu Deixa eu tá parando aqui Caramba, mano Nossa Foi mal aí, maluco Vou conversar com esse cara aqui, galera E eu já volto, ok? Voltei, galera Já conversei com aquele cara lá do carro, mano Eu olhei e falei com ele Não foi Que isso? Foi erro meu e tudo mais Eu entendo Vou ter ele o número da minha oficina, galera Que ele já pode estar levando o carro direto pra lá O Lucas vai estar recebendo ele lá, mano Já vai estar dando uma mexida no carro dele lá, entendeu? Não vou cobrar nada dele E eu vou passar lá no João Marcos, mano Pra gente estar mexendo Olha aí o que eu fiz Ranhei a frente aqui da salveira, mano É foda Tava indo entregar o carro já, mano Mas tá de boa, né? Isso acontece Eita, olha aí, ó Sem olhar pra trás de novo Isso acontece nada, né, galera? Foi falta de atenção minha Foi furar o sinal, mano E acabei fazendo cagado Vamos aguardar esse sinal abrir aí Pra gente estar continuando Aí o sinal abriu, galera Caramba, mano Que desacerto, né, galera? Que desacerto, mano Olha aí Outro sinal abriu Outro sinal fechado Abriu já também, ó Deu nem tempo da gente Falar que tava fechado direito, não Vai, maluco Bora Caramba, doido Olha, você vê Tá vendo como é que esse sinal aqui É doido, galera? Eita, o maluco Perdiu de uma vez Passar pra essa mão aqui, galera Que eu tô com um pouquinho de pressa, cara O cara vai virar, hein? Caçamba, velho Vou cortar aqui, galera Vou aguardar esse cara, não Aí, ó Nossa, mano Que desacerto A gente tava indo entregar o carro e Batemos o carro aí do cliente, mano Agora eu vou ter que passar lá pra tá arrumando Sem contar no prejuízo Que eu vou ter que arrumar o outro carro lá também, né, galera? Mas tá de boa, mano Tá de boa Vamos esfriar a cabeça Porque isso acontece Aí Vamos guardar esse sinal abriu aqui Que aqui o trânsito aqui tá intenso, mano, ó Deixa eu olhar as horas Que eu demorei ele um pouco conversando Que é caro, ó 1,31 a dia da tarde Aí o sinal abriu, mano Foda que ele abre dos dois lados, né? Ah, você fez, maluco Opa, vou subir aqui, mano Tô nem aí Outro sinal Mas apesar também que aqui não tem Nossa, mano Olha, eu tô praticamente na contramão Deixa eu descer aqui, galera Opa Olha aí Daqui a pouco eu atropelo uma pessoa aí Aí é problema, galera Aí a gente vai parar até na delegacia, mano Olha o cara do Dusty ali Tipo que fez um desigui-zago Vocês viram? Fala é nada, mano Caramba, velho Pra que que eu fui bater esse carro? Desliguei até o som, galera Desanimei até de ir escutando Uma música daqui até lá Tem que passar lá na oficina primeiro Vou ver se eu entrego esse carro Ainda hoje à noite, mano Vai, maluco O sinal tá aberto pra gente Eita, ferro Velho, olha lá O sinal fechou, ó Vamos aguardar o sinal abrir aí, galera Tem alguém? Olha o cara da moto aí Vamos aguardar o sinal abrir aí O sinal abriu lá, galera Só que eu tinha esquecido, mano De começar De apertar o play aqui na câmera Tô bem com a cabeça voando aí Porque eu bati o carro, mano Aí nem tô lembrando direito, não Deixa eu cortar esses caras Opa! Jogaram junto comigo Vocês viram, galera? Quase que a gente bate de novo aí No Gol G5 aí, ó Tá bonito, hein, esse G5 aí, galera Tá bonito Brancão Tá vendo, galera? Aqui o trânsito flui, mano Sei lá Na cidade os caras não andam Só que esse cara aqui Podia acelerar mais, né Ah, tem o O Fiat Uno lá na frente dele lá O novo Uno Eita, mano Esse cara Eu freio de uma vez O novo Uno lá na frente Tá agarrando ele, mano Não tá deixando ele pisar mais, não Porque eles tão querem pisar, ó Tá vendo? Quando o Uno distancia Ele acelera Deixa eu cortar esses caras, mano Vou cortar tudo junto aqui de uma vez, ó Que não é nem contramão Nem a mão certa Vamos entrar aqui de novo Esse cara aqui já tá andando mais Só vendo, ó A gente tá acompanhando ele aí A 80 km por hora, ó Estamos chegando aqui já, galera Na oficina, ó Agarramos aí atrás desse trator, mano Caramba, galera O trânsito, galera Naquela BR Tava muito intenso, cara Tinha muitos veículos Tanto, ó Olha as horas que eu tô chegando aqui, ó 6 horas da tarde, né Tá noite praticamente Agora já é noite Mas graças a Deus A gente conseguiu chegar aqui na oficina E eu vou tá dando Um... Vou mexer nesse arranhado aí, entendeu? Vou dar uma pintura nova aí nesse carro, mano Deixa eu só parar aqui, galera Tá dando uma pintura nova aí nesse carro Olha o João Marcos O João Marcos tá aí pra me ajudar Olha pra você ver, mano Que foda, cara Acabou com o carro Era pra gente tá chegando lá na casa do cliente agora, mano E eu vou finalizar esse vídeo por aqui, galera Eu espero que vocês tenham gostado Se tiver gostado É só tá clicando aí no botão de gostei Pra tá fortalecendo o canal Se você não é inscrito Se inscreva aí Muito obrigado por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou, valeu, é nóis Fui